E hoje eu já começo o vídeo aqui com vocês com a pele pré-pronta Porque eu passei uma base e um corretivo, porque vamos fazer contorno hoje Já estou com a expectativa lá em cima com esses produtos Essa paleta dela que vem 4 tons mates e 2 cintilantes E esse contorno em bastão aqui que promete entregar tudo Então se você gosta desse vídeo, sempre trazendo novidades aqui pra você Já deixa aquele like que é muito importante Se inscreve aqui no canal, tem vídeo novo toda semana E ativa o sininho de notificações pra você não perder nenhuma novidade E bora lá comigo pro vídeo testar essas belezuras, essas novidades da Mariana Saad de By Oceane Vem comigo Oi, minhas lindas Já vou começar falando pra vocês que hoje eu usei uma base mais hidratante Vocês estão vendo aí esse efeito mais glow, mais molhadinho mesmo Foi essa daqui, ó, da Transform Make, que é da Bendita Make E de corretivo eu usei esse aqui da Bruna Tavares, que eu amo Vou deixar os produtinhos e as cores tudinho direitinho aqui na descrição pra vocês, tá bom? Vou começar mostrando pra vocês o contorno em bastão, gente Que eu achei essa embalagem a coisa mais linda, chique Toda a identidade visual da Marisa Saad, essa cor linda E a tampa dourada, vou puxar aqui pra vocês verem E essa partezinha aqui gira também dourada Eu comprei a cor Toaster, acho que é assim que pronuncia Que é esse tom de marronzinho aqui, ó, mais quente, tá vendo? Ele é o mais clarinho Achei a cor muito bonita, a pigmentação dele já fala por si, né? Vou mostrar no produto, ler pra vocês algumas informações que tá aqui no site Contorno em bastão, marrom claro, Marisa Saad É um contorno cremoso, acabamento mate, fácil a aplicação Sua fórmula contém cera de candelilha e óleo de semente de jojoba Que ajuda a manter a hidratação Ele contém 6 gramas e custou R$69,00 Vou confessar pra vocês que eu achei a quantidade assim, pouco Poderia ter vindo um pouco mais Eu vou abrir aqui pra mostrar pra vocês o produto inteiro Olha só, é desse tamanho aqui E contorno é uma coisa que a gente usa bastante, né? Poderia ter vindo um pouco mais Já tá usadinho aqui porque eu já fiz um reel de lá pro Instagram com ele, hein? Então aqui eu vou fazer o seguinte Um lado eu vou passar o contorno em creme No outro o contorno em pó pra gente ver aí a diferença Eu vou fazer um risquinho aqui, ó Eu deixo um espaço de dois dedos da boca e do nariz, ó Eu paro aqui, hein? E aí, gente, com um pincelzinho eu vou esfumando todo esse contorno Tá vendo que é um tonzinho com subtom bem quente? Ele é fácil de esfumar Já se percebe que é muito fácil, ó Tá vendo, gente? Vou passar aqui na testa Só de um lado só E vou passar aqui também, ó Na papadinha Eu tenho papadinha Gente, o contorno ele é justamente pra isso Pra dar aquela profundidade Aquela ilusão de rosto mais fino Então aonde você quer que dê aquela ilusão de profundidade Você passa o contorno escuro E aonde você quer clarear Trazer pra frente Iluminar Você passa o iluminador Um pó Ou até um corretivo mais claro E realmente o contorno dá outra cara na maquiagem Olha só Um lado sem contorno E o outro com contorno Eu gosto de vir com a esponjinha Sujinha de base mesmo Aqui eu passei a base E dou um acabamentozinho na borda aqui Pra tirar qualquer marcação Em todo o contorno que eu fiz, ó Ele deixa o efeito mais natural E eu prefiro Eu não gosto de contorno muito marcado Quero estar com contorno Mas não quero que ninguém saiba Que eu tô com contorno Eu quero que as pessoas achem Que eu não ia ser assim Vou passar mais um pouquinho aqui O legal dele, gente É que ele aceita camadas tranquilamente Já vou falar pra vocês aqui de antemão Sem nem esperar minhas considerações finais Eu achei ele maravilhoso Porque ele consegue esfumar muito bem Não deixa o rosto marcado Não mancha a pele Espalha bem Tem uma cor bonita Ela lançou três tonalidades Então tem um mais escuro E tem uma cor mais fria também E é esse o acabamento, gente Olha que bonito que fica a pele Não mancha absolutamente nada Você sente que tá cremosinha Até porque minha base por baixo Também tá cremosinha Agora eu vou mostrar pra vocês A paleta de contorno Gente, a Marissage Ela já tem outra paleta de contorno Que é uma paleta multifuncional Que é contorno, blush Acho que tem iluminador também Eu não tenho a paleta Eu acabei não comprando Não lembro porquê Às vezes é porque não tem dinheiro mesmo Pra comprar, né? Um pequeno detalhe Mas quando lançou essa Eu falei Não, essa daqui eu tenho que ter Porque eu amo contorno Essa peleza tem tudo a ver comigo Ah, deixa eu mostrar a caixinha pra vocês Ela vem assim, ó Aqui dentro é laranjinha Eu achei os detalhes A coisa mais linda Aqui atrás, ó Tem várias informações Ela contém 21 gramas E foi 119 O nome da paleta é Essential E ela vem, gente Seis tonalidades Sendo ela quatro opacas E duas cintilantes Tem um espelho aqui, gente Que eu achei um espelhão mara Super funcional E eu vou fazer um swatch Das três cores primeira de cima Ó, essas são as primeiras cores de cima Essa aqui é a cintilante Essa aqui é quase do tonzinho, gente Da minha pele E essa daqui é a ganache Tá vendo que a cintilância desse aqui É muito leve, gente É mais assim, um bronze Um bronze é pra deixar aquele efeito Mais bronzeadinho na pele, sabe? E vou passar aqui no outro braço Pra vocês verem essas cores aqui Esse aqui é o tonzinho chocolate Esse aqui o terracota E esse aqui o coffee A gente sabe que não vai atender A todas as tonalidades de pele Mas achei as cores bem ok Dá pra atender uma gama de público grande Peguei um pincelzinho aqui chanfrado Que são esses assim, ó Mais tortinhos E vou passar a cor ganache Ela é um dos tons mais clarinhos Que é esse aqui, ó Tá vendo? Mas achei que ficou perfeito, ó Vou mostrar pra vocês, ó Dando batidinhas eu vou passando Porque a minha pele ainda está molhada Não está selada Eu gosto de passar contorno em pó Com a pele ainda molhada Sem selar Porque a make dura muito mais tempo Vou dando batidinhas aqui Venho até a testa Metade, né? Porque a gente passou o outro bastão Volto Passo aqui pra dar aquela escondida Na papadinha Igual eu fiz com o bastão Ela constrói camadas muito bem Então você consegue aí Dosando o tanto que você quer Tá vendo essa marcação? Pego a esponjinha Venho dando batidinhas na borda Pra gente tirar qualquer marcação E fica lindo, gente O acabamento Eu sou a louca do contorno, gente Eu amo contorno Eu vou passar o contorno aqui no nariz Só fazendo um risquinho aqui Venho com um pincelzinho Dando aquela esfumada Gente, é muito fácil de esfumar, gente Não tem dificuldade nenhuma Rapidinho esfuma Do outro lado do nariz Eu pego um pincelzinho De esfumar E venho Deixa eu olhar aqui no espelho Ah, gente Nem tirei o plásticozinho Do meu espelho Isso aqui é muito satisfatório, né? Ai, que delícia Tirei agora Vou pegar a mesma cor ganache Um pincelzinho de esfumar E desse lado aqui Eu vou passar com o contorno em pó Aí eu dou batidinha, gente Porque a pele ainda não tá selada Volto com a esponjinha aqui Dando esse acabamento Gente, esse espelhão é muito bom E temos uma pele contornada Ela usou essa cor aqui clarinha Pra fazer aqui um ponto de iluminação no nariz E eu vou passar aqui Olha isso, gente Ah, de nariz mais empinadinho Mais fino Não que o meu nariz precise, né? Que isso é a beleza, a perfeição Mas a gente faz pra testar o produto É leve No dela na live Ficou aquela coisa assim Ficou aquele nariz empinado lindo E no meu também, né, gente? Vocês tão vendo aí? Ficou lindo, fino, empinado Agora eu vou pegar uma esponjinha e passar ele mesmo Aqui nos pontos de iluminação E eu quero ver se ele é fininho o suficiente Pra não craquelar aqui Abaixo dos olhos Porque a verdade seja dita, né? Tudo no rosto daquela mulher Na pele daquela mulher fica lindo, né? Quero ver na minha Que tem linha de expressão Bora passar aqui Gente, deixa o efeito aveludado E ele é fininho Dá pra usar nos pontos de iluminação Deixa eu fazer tudo de um lado Pra gente conseguir ver a diferença Deixa eu mostrar de pertinho aqui pra vocês Olha isso Gostei, hein? Vou passar aqui no queixo Veio com o pincelzão de pó Pra gente tirar esse efeito Ó, deixa eu mostrar aqui de pertinho Pra vocês como ficou Ficou um toquezinho aveludado Mas eu não achei muito claro Parece que ele deu uma amarelada Não sei se vocês aí conseguem ver com a luz Mas deu uma amarelada Não é ruim, nem ficou feio Mas não é uma coisa que eu curto tanto Eu gosto de pó que não adiciona cor E ele dá uma leve amarelada Eu acho que ele pode ficar bonito Quando eu passar outro pó por cima Bem fininho, solto Vou pegar um pó fininho Que eu já coloquei aqui na tampa Da Bruna Tavares Vou dar um acabamento no rosto inteiro Terminei aqui a aplicação, gente Do pó E eu vou passar o blush Vou usar esse duo aqui, ó Da Ruby Rose Eu acho que eu vou passar Vou misturar os dois E aí, vou passar só um pouquinho aqui Pra dar aquela finalizada na make Vou mostrar a pele de pertinho pra vocês Esse lado aqui foi do contorno em bastão E o lado que eu passei Aquela parte clarinha Eu acho que deu uma acumulada aqui Não gostei muito do acabamento Na minha pele que tem textura Prefiro o acabamento com o pó solto Mas aqui no centro do nariz Eu achei que ficou muito bonito Aqui nos olhos Acho até que funciona Ela é fininha Não tá acumulando Mas achei que deixou um pouquinho amareladinho Em relação ao contorno Olha esse lado aqui Que é o contorno em pó E desse lado aqui O contorno em bastão Com o contorno em bastão Eu vou fazer um truquezinho aqui na boca, gente Com esse pincel aqui Ele é o W115 Da Macrilão Eu vou fazendo todo o contorno da boca com ele E depois Eu vou com um pouquinho de corretivo no meio Eu vou mostrando pra vocês E aí passa um gloss Fica um acabamento bonito Fica aquelas bocas meio gringas Ó, gente Fica assim o contorno Aí eu venho dando batidinhas Aqui, ó Com o dedo mesmo Esfumando Pega um corretivozinho Dá só uma triscadinha aqui, ó Dei um pouquinho E vou esfumando também Com o dedo Ó Faz assim Pra ir pra parte de cima E vai esfumando aqui Bem no centro do lábio Parece que não vai dar certo Mas vai dar certo Aí eu pego um glossinho Esse aqui é da Marília Mendonça By Oceane Aí eu passo Esse é o rosê Aqui, ó E eu acho lindo Gente, eu tô apaixonada nesse gloss Temos um bocão de preenchimento labial Temos Calma aí que não acabou não Quero resolver minha vida com essa paleta Quero pegar ela e dizer assim Passo base corretiva E saio só com ela Pega um pincelzinho de esfumar Vem aqui com aquela cor ganache E faço um esfumadinho aqui, ó Esse pincel de esfumar Ele é grande Então ele é mara pra fazer um esfumado rápido Ele é o número 15 da Vult Então faço aquele esfumado clássico Redondinho Troco o pincel por um menor Esse aqui é o da Levan G Gama 06 E vou fazer aqui Um efeito de profundidade Aqui nesse canto externo do olho Só pra dar aquele charmezinho Aquela profundidade E a maquiagem dá até pra usar à noite Com o dedinho mesmo Vou pegar aquele tom mais clarinho E vou colocar aqui no início do olho Pra gente fazer uma sombra opaca Sem brilho Coloco aqui no início E vou dando batidinhas Pra encontrar com o marronzinho Que a gente fez Com um pincelzinho de precisão Esse aqui é da Macrylan Eu pego esse tom mais escuro Que é o Koff E aí gente Eu vou fazer Essa parte aqui de baixo dos olhos Vocês vão ver Como é que vai dar um ar Mais dramático na maquiagem Pigmenta muito bem Não cai na sua pele E a pele já estando pronta Precisa ter muito cuidado Porque não cai Esse mesmo pincel Eu gosto de fazer um truque aqui No início do olho Como se você fosse delinear Aí parece que o olho tá delineado Quando você coloca Ou a máscara de cílios Ou o cílio postiço Olha como é que dá toda uma diferença Você vê como se fosse delineando Não tem muito mistério não E encontra com esse esfumado marrom Então dá um acabamento bonito Na make Parece que você passou horas Gente fazendo essa make Vou fazer todo esse rolê Aqui no outro olho Colocar um cílio postiço E volto gente Pra terminar o vídeo com vocês E falar pra vocês Qual produto que eu gostei mais E o meu feedback final Sobre os dois produtos Make finalizada Coloquei um cílio postiço E gente Eu não tô com cara De quem passa tudo no débito É aquele tipo de paleta Que eu falo pra vocês Que super dá pra fazer No olho também Olha que olho bonito Que a gente conseguiu fazer Com a paleta de contorno Já vou falar aqui Meu feedback final Sobre os produtos Começando por esse lado aqui Que eu usei o contorno em bastão Eu achei gente A espalhabilidade dele Muito boa A cor bonita Você consegue construir Camadas com ele Ele não fica aquela coisa Muito cremosa Ele vai ficando Matezinho com o tempo Gostei bastante Da qualidade do produto Eu achei que poderia Ter vindo mais Agora eu vou falar pra vocês Que aquela partezinha clara Da paleta Eu não gostei de usar ela Pra fazer essa marcação daqui Achei que marcou E mesmo eu passando O pó solto por cima Não tirou essa marcação Eu vim com a esponjinha Também de batidinhas Não conseguiu tirar E não ficou tão bonito Assim na minha pele Porque a minha pele Ela tem textura Então geralmente Ela dá bem mais certo Com um pozinho Bem fininho Ou seja Pó solto Mas amei essa parte clara Pra fazer uma parte interna Dos olhos Dá aquela abertura No olhar Ficou lindo E pra fazer Esse truquezinho Do nariz Gostei pra fazer Essas duas coisas Acho que super vou usar E agora Esse lado aqui Do contorno da paleta Já vou falar pra vocês Que foi o meu lado preferido Por quê? Eu com certeza Vou usar mais Porque eu gosto mais Dessa praticidade Então assim É mais uma questão De preferência Olha aqui Como eu acho Que esse lado ficou mais bonito Não sei por quê Mas enfim Mas em relação A qualidade dos produtos Os dois estão assim Aprovadíssimos E de parabéns Porque a qualidade Da Oceane Nunca decepciona E eu espero muito Que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Dessa make Toda trabalhada No contorno E se você gostou Já deixa o seu like Que é muito importante Se inscreve aqui no canal Tem vídeo novo toda semana Ativa o sininho De notificações Pra você não perder Nenhuma novidade Eu vou deixar aqui Meu arroba do Instagram Lá eu sempre posto Feedback Dos produtos que eu uso aqui Um beijo minhas lindas E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau, tchau.